Olá pessoal, me chamo Maeli, sou professora do curso de farmácia e hoje vou falar para vocês um pouquinho de como que vai ser o nosso projeto Saúde na Zona Portuária de Porto Velho. Como é uma zona que tem uma alta demanda de trabalhadores e que ainda não foi realizada nenhuma ação lá, a gente trouxe essa ideia para dentro do Centro Universitário São Lucas, de forma que vamos casar vários cursos. Por quê? Ao longo do semestre a gente vai realizar vários projetos menores, por exemplo, vamos realizar entrevistas para entender quem é esse trabalhador que precisa da nossa atenção, depois realizaremos testes rápidos de glicemia, aferição de pressão arterial, testes rápidos de HIV, de hepatites virais e de sífilis, depois a gente vai levar esse indivíduo para fazer uma atividade de melhora postural, porque é uma população que faz ali o uso de muita força, carrega bastantes materiais pesados que não estão ali seguindo uma postura como deveriam e isso vai ajudar a melhorar a saúde deles. Vamos disponibilizar medicamentos manipulados aqui no nosso curso de farmácia, que na verdade são tinturas que vão ajudar ali na digestão dessa pessoa. Vamos também realizar o diálogo diário de segurança de forma adaptada, não tem como fazer diário, mas a gente consegue fazer de forma semanal. O que é o diálogo diário de segurança? É entender esse trabalhador como é que ele trabalha e quais os perigos que ele corre ali trabalhando na zona portuária e esclarecer para ele as formas de evitar algum acidente ali na zona de trabalho dele. E por fim, a gente também vai falar um pouco sobre gestão e manutenção da frota desse trabalhador, das máquinas, dos caminhões, enfim, tudo que passa por lá, seja via terrestre, seja via fluvial. Tudo isso vai ser abordado nesse projeto sensacional e eu espero vocês no ano que vem para executar comigo esse projeto.